O M. Silverman descobriu que os militares já estavam à mão de sua frente. Exatamente às 6 horas da segunda de manhã, devemos assistir o sinal completamente por causa de interferência. Se mira completamente. Inicialmente, achamos que era um problema com o telescópio, mas aí começamos a dar telefonema e descobrimos que isso tinha acontecido com todos. Acabamos descobrindo que os militares tinham conseguido interferir naquela frequência particular em todos os rádio telescópios do mundo. No dia 5 de agosto de 1997, com os militares norte-americanos em estado de alerta máximo, o professor Antílio Lacell se informou ao mundo sobre sua histórica descoberta. Eu acho que naquele dia todos ficamos com uma impressão muito estranha. Você sabe, a cada duas grandes revoluções do conhecimento do mundo, apenas uma é disseminada gradualmente na sociedade. Mas aí estávamos nós, na era das comunicações escandâneas, saindo do centro para o mundo. E aí, pessoal, temos uma novidade que muda a cor. No dia 23 de junho de 1997, às 15h30, astrônomos da SETE, trabalhando no observatório Green Bay, com o Oeste de Virgínia, identificaram um sinal de rádio, que acreditaram ser originário de uma tecnologia extraterrestre. Foi um avôço instantâneo, e na SETE, estou para continuar. O sinal se origina de... O sinal se origina de uma dúvida...